Eu acho que vai ter alguma coisa aqui dentro, mas estão montando ainda. De qualquer forma, fiquem com esse cocôzão aqui. Consegui entrar, e sabe qual a primeira coisa que eu senti aqui? Um cheiro, um perfume. Um perfuminho mesmo. Estão deixando alguma coisa, está cheirando aqui, o que faz total sentido. Não sei como está funcionando para entrar aqui. Vamos descobrir. Mas é um vizinho aqui. Está até um doidinho. Oh, meu Deus. Ele olha só como ele. Sim. É um premium. Premium funk. E aí eu tenho, tipo, air, comb, fabric, e aí, food before you go. Sim. E aí... E aí... Soap? Candles. Candles. Sim. 2 e 4 um isso é realmente bom esse é o homem ok o que é isso é muito lindo sim é, o que é bonito meu Deus sabe nós e meus amigos Nós fizemos, é só para divertir, mas top 10 bairros em Austin. Literalmente, olha, vai no portal, vai no portal. Você clica em qualquer bairro, e você pode ratear o bairro. 5 estars, 1 estars, e depois cleanliness. Então, eu quero viver aqui. Call an exorcist, e depois features. Long line, let's say cool graffiti, mas... Why was it wet? Like, why is the toilet paper wet? E depois, let's say, somebody missed, almost fell, and a toilet. Fogo de Chão É, foi muito bom Eles pensam que o fogo de chão que é um restaurante brasileiro tem o pior banheiro de tudo, ok? Ok, então Tem uma barra aqui ou apenas a partida qual o que é um Então, 6h30 em um pouquinho mais um DJ Ok E vamos estar aqui partindo toda noite até 11h Cool, cool Ok Ok Então, 11h Estou fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu tô aqui no centro de convenções, essa aqui é a parte de cima, e daí tem uma ponte que atravessa a rua, acho que eu mostrei outro dia. O que é isso? 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 Olha isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você quer, o que é isso? Se inscreva no time no time. Se inscreva no time no time. O que você gosta? O que você gosta do time? Jazz. A gente tá aqui no time. Nós oferecemos alguns movimentos que você pode selecionar. Então, press SELECT. E aí, depois que você tem, você tem que press CREATE. E aí, A.I.E. vai gerar uma música para você. Based on o que você pode selecionar. Então, você precisa de 1 ou 2 minutos para gerar a música. Então, no entanto, você pode criar outras músicas. Ou, você pode, agora, porque todos os outros estão tentando, você pode ver o que outras pessoas criaram. Então, você pode usar o Boto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, no vocal tracks, você pode cairk ai vocalistas. Ok. E você pode segurar o qual ele tem. Eu gosto de Skylar. Ah, você gosta de Skylar. Ok. E aí, você pode de voar as palavras que você gosta de poder. Ok. Então, eu gosto de, tipo, em. Hi Cindy, welcome. E, vamos lá. E, honestamente, a música geração não é muito bom, então fique isso em mente. Ok. E aí, eu vou gerar a música para você, e vou ter Skylar a cantar. Para dar o usuário a liberdade de editar a música aqui, que vai refletir a música aqui. Uhum. E aí, eu vou ler a música. E aí, todos os projetos, como eu já disse, tem um tipo diferente, um tipo, multimédia. Esse aqui, eu vou promover esse álbum aqui, chamado R.P.C. Ok. É uma impressão que nós temos. Essa animação é completamente diferente. Há um tipo de álbum que nós mostramos aqui, que nós mostramos aqui. Então, isso tem música, letra, livro, art, animais, tudo para contar a história em um novo modo. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.